E aí pessoal, beleza? Finalmente essa série vai começar depois de um ano, um monte de gente pedindo e agora estou aqui dentro do Streamlands pra jogar o modo carreira Mas antes eu tenho que explicar uma coisinha bem rápida O meu jogo aqui, como vocês podem observar, ele tá todo bloqueado, por quê? Porque da outra vez eu tive que usar o Piratinha, né? E aí tava tudo liberado, bonitinho Aqui tá tudo bloqueado, que aqui é o jogo original, né? E eu não comprei, então é só o demo Então por isso tem um monte de opção que não tá habilitado Fora as aeronaves, também tem o Flight Simulator que não funciona nessa versão E outras opções mais O modo carreira não tá completo Eu só tenho como jogar com o A340 Que é essa aeronave aqui de quatro motores que você tá vendo E eu vou fazer a série, por enquanto, com o A340 Se vocês gostarem e quiserem mais vídeos Eu vou fazer uma vaquinha aí Vou lançar uma vaquinha de um real, a partir de um real E aí eu compro o jogo e faço uma série mais completa Vamos ver aqui como é que funciona o modo carreira Eu vou fazer essa série assim Ensinando também como se joga E como se passa de cada trajeto, né? O modo carreira, ele tem desde o tutorial ensinando a pousar e tudo mais Até uma parte mais complicada Que são as partes de desafios, né? E aí a gente tem do level 1 até o 3 Deixa eu subir aqui A primeira, que é a de missões Vocês podem ver que tá tudo completado aqui já E na parte de desafios Já começa a contar por qualidade Com que você realizou a missão, né? E como é que é essa avaliação? Ele conta de 1 a 3 aviãozinhos 1 a 3 aviãozinhos E aí na primeira missão aqui, que é Fast Landing Ou seja, pousar rapidamente Eu consegui 3 aviões Nível máximo Então fica verdinho assim Esse Hit The Point Que é o segundo desafio Eu consegui só duas aeronaves E aí ficou azul E aí ele no começo da fase Ele fala quais são os requisitos Pra você conseguir cada nível desse De aviãozinho, né? Vou fazer o seguinte Eu vou pular essa parte aqui de missões Tá? Se vocês quiserem eu voto em outro vídeo É só vocês pedirem E vou direto pra essas challenges Apesar de já ter feito tudo isso aqui Eu fiz até do segundo aqui Quase tudo É... Eu vou refazer Essas aqui Porque eu tenho que ensinar, né? Então a gente vai começar com Fast Landing Vamos lá Ó Se eu conseguir Se eu conseguir Fazer o avião parar na pista Em menos de 1 minuto e 30 segundos Ou até 1 minuto e 30 segundos Eu ganho 3 aviões É o máximo Agora se eu passar Dessa contagem aqui Eu vou ganhar 2 aviõezinhos E se eu chegar a 2 minutos Aí eu chego a 1 avião Mas aí eu passo da fase Então vamos ver se eu consigo Passar de novo Eu sempre jogo nesse modo De simulação O normal Eu não sei nem como é que funciona Simulação é mais difícil Porque vai com todos os controles Eu não lembro como é que Que era essa fase Então vai ser como Se fosse a primeira vez Aí, ó Fogo é isso, ó Enfim Bom, tá lá Aeronave bonitinha Já começa a missão Ó, o tempo contando lá Eu vou acelerar aqui O negócio aqui é o seguinte Você tem que Entender A hora certa De baixar a velocidade Porque senão Você não vai parar Ó, tá muito A velocidade muito alta Eu já baixo aqui Ó, a velocidade baixando ali Já o trem de pouso Estou colocando pra fora aqui já Tá uma velocidade alta ainda Eu vou colocar o manete pra trás aqui Agora eu vou colocar um pouquinho Pra frente Só pra Ó, o tempo ali tá correndo Não sei se eu vou conseguir não Opa Opa Ó, eu já desço aqui, ó Já desço o celular aqui Pra fazer É... Ih, vai passar Aí ó, eu dou a dica É o seguinte Vocês ficam fazendo Zigue-zague assim No finalzinho Que a aeronave vai parando Deu certo Eu bati meu recorde Por milésimos Mas bati meu recorde Então Eu não dei o tempo de explicar Vai acontecer isso Durante a missão É capaz de eu não conseguir explicar Porque eu vou estar na adrenalina Concentrado Mas eu explico depois O que eu fiz aqui Foi o seguinte Eu acelerei Né Com O master throttle Aqui É... Acelerei a aeronave Pra chegar mais rápido Na pista Por isso você tem que tomar cuidado Por quê? Porque senão ele chega muito rápido E você não consegue pousar Explode na pista Então Em determinado momento Eu Desci a velocidade Total E ainda É... Acionei os flaps Em full Né Pra Fazer um arrasto É... No ar E ir parando a aeronave E aí A velocidade baixou O bastante Pra eu colocar O trem de pouso Pra fora Que aí Diminui ainda mais A velocidade Quando você coloca O trem de pouso Pra fora E acelerei Só um pouquinho Pra não perder Muita velocidade E entrar em stall Então Eu Toquei a pista Tive ali Um trabalhinho Pra não Aeronave Não pousar De qualquer jeito E quando Aeronave Começou a perder Velocidade Na pista Eu comecei A fazer Zig-zag Pra Frear Né Só que Tem que tomar Muito cuidado Por quê? Porque se você Começar a fazer isso Antes Da velocidade Estar realmente Mais baixa Pode quebrar O trem de pouso E a aeronave Quebrar Isso aqui Lembrando É um simulador De celular Então Isso aí Provavelmente Não Daria pra Fazer Num Na aviação De verdade Né Então Fazer Zig-zag Pra aeronave Parar Isso aí Não existe Não Então vamos pra outra Missão Porque Isso aqui Foi até fácil Né A próxima Vamos ver Qual é a próxima Eu vou pro menu Pra ver Qual é Hit the point Esse hit the point É o seguinte Vai ter uma marca Na pista Uma faixa Um fecho de luz Indicando Onde eu devo tocar Certo É Quanto mais exato Tocar A aeronave Naquele ponto Mais pontos Eu vou ganhar Certo Vamos ver Vamos ver Como é que São esses pontos Ó Esse aqui é difícil Ah É Como é que Que ele calcula Por pés Né Que é Fit Né Então assim A 100 pés Da marca Eu chego Ao nível 3 De avinhões Né A 200 pés Nível 2 300 pés É É Um avinhão Aí Eu consegui Até 200 Vamos ver Se eu consigo 100 Né Isso aqui É difícil Vamos ver Isso Deixa eu pular Isso aqui Ah É É difícil Por isso Que eu preciso Da versão Completa Ó lá Ó o feixe De luz Então Vamos lá Aqui não precisa Fazer a aeronave Ir rápido Né Eu preciso Essa é exato Essa pista Ela tá um pouco Curvada Do lado aqui Então Eu já vou Eu já fiz antes Né Já vou acertando Aqui Ó Vou baixar a velocidade Flaps em full É Gear up Não Gear down Né Vamos lá Uma velocidade Ali Depois eu vou dar um macetinho Aqui pra Ó Calma aí Pronto Consegui Ó Vou dar um macetinho Depois aqui Como Você acerta Sem Dar ruim Né Sem derrubar a aeronave Seguinte Pra você Tocar O ponto certo Você tem que Ir baixando aos poucos E ficar bem rente A pista Pra você Calcular o momento certo De inclinar o bico Da aeronave E Tocar o chão Se você tiver Com a aeronave Muito devagar Que A princípio A gente pensa assim Vai deixar A aeronave Bem devagar Pra ter maior Controle Mas não Ele O avião Pode Querer baixar De uma vez Porque Tá muito lento Né Então você tem que Manter uma certa Velocidade E A dica Pra você Não perder o ponto É você Ir mais Mais rente Ao chão Você vê que Eu flutuei um pouco Ali Até tocar o chão Porque se eu Tivesse muito alto E tentasse Pousar com a aeronave Mais rápida Iia explodir Então você Fica mais rente E vai tocando De repente Você pode utilizar Aqui O speed brake Pra forçar a aeronave A tocar o chão Quando estiver bem pertinho Mas eu faço isso Só Em situação Bem limite Porque eu prefiro Controlar aqui E tocar a aeronave Na mão mesmo Então Qualquer dúvida Você deixa Um comentário Que A gente discute Vou fazer mais uma missão Pra fechar esse vídeo Consegui Eu tinha Os três avianzinhos aí Eu tinha conseguido Eu tinha conseguido A marca de dois Consegui de três Agora Vamos no menu De novo Esse terceiro desafio É Como é que é mesmo É pista pequena Como é que é Que sim Olá noite Complica Lembrando da aulinha Que a gente teve Segue aqui O ILS Que vai marcando Pra quem não assistiu O tutorial aí Que eu fiz O tutorial Teve bastante visualização Por isso que eu quis fazer Essa série aqui E é só Seguir o ILS Aqui Pra Cadê Meu Deus do céu Perdi Eu acabei de falar Aqui Meu Deus Aqui Isso aqui vai dar ruim Muito alto Muito alto Eu fiquei Fiquei conversando aqui Perdi a pista Será que eu consigo pousar Ah droga Agora Agora é tudo ou nada Aqui ó Indo pro canto aqui Já pra fazer o zigue-zague A manhã Sem o zigue-zague Opa Ai Vai que consegue Vai que consegue Vai que consegue Ah eu acho que eu não consegui O máximo não hein Será que eu consegui Acho que eu consegui Tinha conseguido Peraí Consegui não Consegui dois Outra vez Outra vez Eu tinha conseguido Só um Já foi um avanço Você viu como é que é difícil Né E pousar Na noite É mais complicado Mas como eu estava dizendo Se você seguir o tutorial Que eu fiz Vai ver que Seguindo o ILS Você localiza A pista Uma vez por semana Acho que tá bom Tá Espero que tenham gostado Do vídeo Tô Já divagando Aqui Até mais